A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou por unanimidade o projeto de lei complementar que autoriza os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado, bem como o Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública do Estado, a realizar o desconto na remuneração do valor referente ao auxílio emergencial recebido indevidamente. De acordo com a proposta, os valores descontados serão restituídos à União. A Controladoria Geral da União identificou cerca de 3.500 vínculos entre servidores, aposentados e pensionistas civis e militares do Estado que receberam irregularmente o benefício. Instituído pelo governo, o auxílio emergencial de parcelas de R$ 600 é destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais autônomos e desempregados diante da crise gerada pelo distanciamento social necessário no combate à disseminação do coronavírus.